Não se preocupe em frear, irmão. Relaxa. Então não perde. Vai cair no poço primeiro e terceiro da Anguera. Parou o poço, parou o poço. Não, aqui não, mano. Vai, vai, vai. QTA retornando ao norte e a Anguera. QTA virou direito à Alameda Campinas, sentido de comunidade. Vai cair mansões, central. Ajuda aí, Chief, na modulação, pra tu ver onde o cara vai. Remanece na Alameda Campinas, sentido de mansões. Outra visual. Calma, a gente vai conseguir ver o dano na frente. Então, ali na frente que é... Não, direita, direita aqui, direita. Não, direita, viu? Lá na direita, direita. Direita, direita, direita. Ele parou na casa, parou na casa, parou na casa. Puta, já era, já era. Direita, direita, direita. Tem que ter visual. Direita, senhoras. Direita, direita. Tem visual do mesmo. Puta aí é foda. Vira esquerda aqui, vira esquerda aqui. Vira esquerda aqui. Vira esquerda aqui. Desliga o Giroflex. Pode ir, pode ir. Aqui, aqui, aqui. Visual, senhoras. Mansões. Ali, 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 ali. Desembarrou. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Vai pelo esquerdo. Descendo. Abatido. 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 Tem outro, tem outro. Dois, dois abatidos, dois abatidos. Para, para, acerta. Boa, boa, boa. Cessa, cessa fogo. Dois abatidos, senhores. Alguma agente para forrer o Fox abatido? Negativo. Boa, pai, boa. Positivo. Tem opção aqui perto da viatura. Para forrer o Fox. Dois abatidos. O senhor quer que aprende, você aprende? O senhor que manda. Pode aprender aí, senhor. Pois, sigo. Pode confirmar, peraí. Pode estar finalizando os mesmos, os itens todos já foram apreendidos. Você verificou o veículo? O que houve aí? Tudo certo? Deu fuga no norte, você vai corrigir. O nome do veículo está no nome de quem? O nome de Luiz Eduardo. Positivo, o nome de um dos abatidos. Recolham todos os ilegais aí e vamos à QTI do pátio. Pode estar finalizando, né? Positivo, senhor. Pode finalizar aqui. Não estou conseguindo finalizar isso aqui. Finalizado todos. Rapaz, lá embaixo ele me trollou legal, hein? O que que ele fez? O que que houve? Conta aí. Não, é que eu achei que ele ia pegar ali a entradinha e ele ia falar, vou embicar e vai dar de frente comigo. Não, é que ele ganhou a gente também. O problema é que eles pararam aqui e esse de preto se acidentou. Não sei o que aconteceu. A gente chegou aqui e ele estava morto já. Esses dois de branco que desembarcaram e tentaram atirar. É, aí um desceu e foi para lá e o outro desceu ali para bater a gente. Exatamente, exatamente.